Boa noite, meu nome é Lorena, sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso, aqui no campo de Sinop. E eu, juntamente com a minha aluna do mestrado, Gisele, também professora na rede do ensino médio, que ela está trabalhando na área de biologia, montamos essa oficina. Eu vou iniciar com a apresentação do vídeo que ela montou. Vou pedir para a Rafaela jogar o vídeo aí, para que vocês possam assistir. E aí a gente dá prosseguimento com a oficina. Pode ser assim, Rafa? Pode sim, vou colocar para rodar aí. Olá, meu nome é Gisele Marciano Gonçalves, sou mestranda do programa de pós-graduação e ensino de ciências da natureza e matemática da Universidade Federal de Mato Grosso, Campo Sinop. O meu estudo está sob orientação da professora doutora Lorena Cardoso Rezende. Hoje estou aqui para apresentar a vocês o produto técnico-tecnológico, parte integrante e obrigatória da produção acadêmica no mestrado profissional. Está intitulado Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva de Adolescentes. Bem-vindos à apresentação. A elaboração deste produto foi pensada a partir das minhas vivências em sala de aula enquanto professora de Biologia, em especial com adolescentes da rede estadual de ensino no município de Sinop. Posso dizer que durante minha trajetória no ensino médio, tendo em vista as inúmeras curiosidades deste público, inclusive das mulheres, sobre o sistema reprodutor feminino, a construção e validação deste material no sentido de orientar os alunos torna-se uma necessidade para contribuir no desenvolvimento de ações benéficas ao próprio corpo. Em pleno século XXI, segundo Santos, os adolescentes estão se tornando sexualmente maduros cada vez mais cedo e poucos são aqueles que recebem a orientação adequada da família quanto aos meios e métodos que asseguram a vida sexual saudável, transferindo essa responsabilidade muitas vezes à escola. Infelizmente, tanto nas famílias como também por educadores, o tema saúde sexual e improdutiva é pouco abordado com os adolescentes, ainda é tratado como tabu pela sociedade, um fato que interfere na aprendizagem dos conteúdos escolares. Neste contexto, para contribuir no alívio das ansiedades dos alunos, segundo a literatura, torna-se fundamental que as instituições de ensino ofereçam espaços para debater e dilugar sobre este conhecimento científico, sobretudo para esclarecer dúvidas trazidas pelos estudantes até a sua escola. O objetivo do produto é abordar a promoção da saúde nas ações para o cuidado integral à saúde sexual e reprodutiva de adolescentes, contemplando a habilidade de ensino médio 13 da área das ciências da natureza e suas tecnologias, de número 207 da BNCC, Base Nacional Comum Popular, que significa identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos, aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção, de promoção da saúde e bem-estar. Trata-se de uma cartilha com conteúdo de apoio para fixação de aprendizagem sobre reprodução humana, podendo auxiliar professores, tanto na forma digital como na forma impressa, a trabalharem o sistema reprodutor feminino, os métodos contraceptivos e os cuidados com o corpo, para a sua construção com caráter inovador, buscamos na ferramenta Canva, imagens esclarecedoras, representações gráficas, esquemas, ícones, bitmoji, e adotamos o mínimo de texto possível, conhecendo uma visão geral a respeito do assunto. Priorizamos uma linguagem adequada ao público-alvo, clara e objetiva, para facilitar a compreensão e aplicação dos conceitos científicos. O uso da cartilha conta com financiamento próprio, podendo ser replicada, reinventada e distribuída gratuitamente, como fonte de divulgação dessa temática dentro das escolas. Destina-se às aulas de Biologia ao primeiro ano do ensino médio, portanto, apresenta licença, Creative Commons. Na validação do produto, os participantes da pesquisa serão convidados para uma entrevista individual, um relato de experiência sobre a utilização da cartilha, que devido à pandemia, ocorrerá por meio da plataforma virtual Google Meet, referente à instituição estadual São Vicente de Paula, localizada no município de Sinop. Seguiremos o roteiro previamente definido, cujo propósito será suscitar o início do diálogo e a troca de ideias entre o professor e o aluno, o qual será indagado. O que você imaginou que seria? O que mais te chamou a atenção? Você conseguiu entender com facilidade? Teve dificuldade de entender algo? O que despertou em você maior curiosidade? E o formato de organização da cartilha contribuiu para o seu aprendizado? De que maneira o conhecimento adquirido durante esse processo pode ser transformado em uma ação no seu cotidiano, que pode beneficiar sua saúde sexual e reprodutiva? Então, vamos conhecê-la? A apresentação traz uma breve explanação sobre o tema, visando o direito do adolescente de ter acesso a essas informações. Aqui estão contemplados os conteúdos que serão estudados na cartilha. Inicia-se a partir de um questionamento sobre como será que funciona o corpo da mulher? E de onde vêm os ovos? É claro que daremos ênfase no período da maturação, que começa na puberdade. Trabalharemos o processo de divisão celular para explicar a formação dos ovos. Aqui os alunos podem comparar a atividade ovariana durante a infância e na puberdade. Conhecer os eventos que ocorrem na puberdade decorrentes das alterações hormonais. Compreender a pelve óssea. A pelve e o períneo. Estudaremos detalhadamente cada órgão interno do sistema genital. A atuação do sistema nervoso e os hormônios sexuais femininos relacionada diretamente com o ovário. A localização, a forma e o funcionamento dos ovários. As fases do ciclo menstrual ou ovariano. A regulação hormonal durante este ciclo, atrelando ao método contraceptivo da tabelinha. Trataremos sobre a menstruação, menarca e menopausa. Os cuidados com a higiene pessoal neste período. O funcionamento do contraceptivo oral no organismo. Outras opções para evitar uma gravidez. As tubas uterinas e seu papel para a fecundação do óvulo. O formato e as paredes que compõem o útero. O dispositivo intrauterino. A vagina e o preservativo feminino. Outros contraceptivos de barreira, como o diafragma. Um pouco da história do preservativo masculino e a importância do seu uso corretamente. Também explicaremos o processo da laqueadura. Abordaremos os órgãos externos do sistema genital. O pudendo feminino, mais conhecido como vulva. Em especial, os lábios vulvares, relacionando-os ao processo de envelhecimento. Por fim, o clitóris, como é formado e quais são os componentes estruturais. Apresenta um jogo de palavras cruzadas sobre os assuntos estudados. Porém, um processo de construção. As referências bibliográficas utilizadas. E obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima! Bom, agora que a gente já viu o vídeo de apresentação da cartilha. Esse é um produto educacional. Faz parte do mestrado da Gisele. Ela está desenvolvendo esse trabalho aqui. No programa de pós, do ensino de ciências, natureza e matemática. E eu vou apresentar para vocês hoje. Gisele não está passando muito bem. E aí era para nós dois estarmos aqui. Então, eu vou conduzir a apresentação e os slides. Eu gostaria de interagir com vocês. Montei uma apresentação no Jamboard, que é uma lousa digital do Google. Eu vou ver se a Rafaela consegue colocar aí a apresentação, para que eu possa conduzir as enquetes e como nós vamos desenvolver as atividades dessa noite. Vocês conseguem colocá-la para mim? Eu mandei o link. Então, eu gostaria que quem estiver presente aqui na live, se puder acessar. Porque vocês vão ter acesso às imagens. E lá eu coloco a capa, inicialmente, falando da cartilha. Veja que ela ainda está em construção, mas já está bem encaminhada. E a gente vai discutir hoje sobre o sistema genital feminino, humano. Focando na adolescente, na mulher adolescente. Como o Gisele disse no vídeo, é um desafio na escola. Eu gostaria de saber quem é o meu público aqui, para eu poder conduzir minha fala. Eu não sei, Rafaela, se tem como, né? Se são professores, se são estudantes do ensino médio, se é da graduação. Até vou poder direcionar minha fala. Eu mandei a enquete e estou vendo eles responderem aqui. Estou super curiosa para saber. A gente está nesse mundo tecnológico, aprendendo a lidar com essas ferramentas. O sistema reprodutor, ele instiga muito a curiosidade do ser humano. Então, quando o Gisele resolveu trabalhar com esse tema no mestrado dela, era um desafio na sala de aula, devido à grande curiosidade dos estudantes. E muitos tabus também, né? E aí ela resolveu tomar a frente desse desafio. E estamos aí executando, buscando imagens e informações para que o estudante do ensino médio tenha conhecimento e consiga interpretar o seu corpo tomando as melhores decisões para ter uma melhor qualidade de vida. Então, a intenção do produto dela é que realmente possamos discutir sobre fisiologia, sobre a forma desse corpo e os métodos contraceptivos, os cuidados com esse corpo, como você escolher esse método. Esse é o desafio na escolha dos textos e imagens, auxiliando o professor também na sua labuta diária na sala de aula. Consegui obter alguma informação aí para mim? Eu estou no escuro aqui. Esse sistema, para mim, é novidade. Eu peço desculpa para quem está me assistindo, um pouco de paciência. O pessoal ainda não respondeu, não, se eles são da área da saúde, da área da educação. Será que eu consigo acompanhá-la aqui pelo YouTube também e no meu celular, para eu ter uma maior noção de como está ficando? Se você puder conseguir colocar também o slide do Jambord. Se não conseguir, a gente vai para a postila e eu vou seguindo ela. Uma possibilidade. Eu acho que o pessoal está vendo só pelo YouTube mesmo, porque se entrar pelo YouTube, entrar no link do Jambord, eles perdem a sua lista. Acho que eles estão acompanhando por lá. Então, nós vamos usar outra estratégia. A gente vai usar a postila, a cartilha, desculpa. Deixa eu procurar aqui em arquivos. Aqui eu consigo puxar pelo Google Drive. Eu vou mandar ela para você, Rafaela, que aí você projeta para mim. Alguém já respondeu? Pronto. Você quer que eu compartilhe aquela cartilha de mais cedo, né? Sim. Porque aí você vai passando ela e eu vou discutindo. Eu ia te mandar ela e você tem, né? A verdade, eu já tinha te mandado ela. Vamos ver se ela aparece. E aí eu vou mostrando a imagem, fica melhor para discutir o assunto. Então, vamos passando a capa. Nós vamos discutir sobre a promoção da saúde sexual e reprodutiva. Pode passar. Mais um slide. Pode passar. Próxima página. E aí nós vamos abordar os órgãos, a fisiologia, os métodos contraceptivos e o cuidado com esse corpo. Pode seguir. Pode seguir. Como que funciona esse corpo? A gente inicia lá no embrião. Aí esse feto vai desenvolvendo. As células que estão lá no cordão umbilical, são as células germinativas primordiais, vão migrar para a gônada. Até então, esse feto ainda não sabemos se vai ser o seu fenóptimo masculino ou feminino. Então, vai ter um processo de diferenciação sexual, mas essas células migram para a gônada. Quando ela chega nessa gônada, que ainda não sabemos se vai diferenciar para um testículo ou para um ovário, ocorre esse processo de povoamento do órgão. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com o ovário. E aí esse ovário, ele vai desenvolver o que nós chamamos de folículos. Os folículos são um envoltório composto por células que vai proteger essa célula germinativa, que vai dar origem junto com o espermatozoide a um futuro embrião. Então, olha, nós estamos trazendo desde o início aqui esse processo de povoamento do ovário. E aí a gente segue para essa fertilização. Continua, por favor, para a próxima página. Esse quadro, ele foi desenvolvido para auxiliar o professor quando ele está ministrando esse conteúdo de meiose 1, meiose 2. Ele leva a uma grande... é um desafio passar esse conteúdo em sala de aula. Então, nós bolamos essas informações aqui num formato que a gente pega no ovário. Vocês estão observando aí o quadro, ovário e tubo uterina. Porque o ovário é onde está guardada a célula reprodutiva. E na tubo uterina é onde essa, depois da ovulação, essa célula vai migrar e ela vai ser fertilizada nessa tuba. Então, se vocês observarem, no primeiro quadro, nesse esquema da ovulogênese humana, nós temos lá a divisão celular, essas células primordiais que migraram lá do saco vitelino para essa gônada. Ela é 2Ns, ela começa o processo de meiose 1 e aí ela vai estagnar. Ela passa pelo processo de germinação e de crescimento, está fixa-ignada aí na fase da prófase 1, quando esse indivíduo é uma criança. Começou a menarca, começou o processo da menstruação e inicia o que nós chamamos de maturação, que está escrita aí no próximo quadro. Então, essa maturação vai ter a liberação desse primeiro corpúsculo polar, continua essa meiose 1, até ocorrer a ovulação. Então, ocorreu a ovulação, essa mulher, essa menina, ela se transforma em moça, nessa fase da adolescência, ela já está pronta para ocorrer uma fertilização. Ovulação, porque ela vai liberar essa célula que estava envolvida pelo folículo dentro desse ovário para a tubo uterina. Então, o processo de ovulação é o rompimento dessa cápsula, dessa bolsa que é o folículo, e aí ele rompe e libera essa célula envolvida por um monte de células, células da granulose, e vai cair nessa tubo uterina. Quando ela cai na tubo uterina, as fimbrias, naquele processo maravilhoso, que parece uma taça envolvendo o ovário, capta esse ovócito que foi ovulado, e como um funil, essa ampola da tubo uterina, ele desce por essa tubulação, chegando numa região específica da tubo uterina, chamada ampola, onde vai ocorrer o processo de continuação dessa meiose 1, a gente colocou aí, ela já entra na anáfase 2, ela na verdade já está na meiose 2, ela entra na anáfase 2 e aí na tubo uterina, na telófase e na citocinés 2, e está apta para fertilização. No caso, tem o espermatozoide, já em processo de capacitação, porque ele também vai subir todo o prato produtor feminino, chegou também na ampola da tubo uterina, ele precisa passar pelo processo de capacitação, e assim ele vai fertilizar esse ovócito. Esse processo também pode ser feito externamente, a nível de fertilização in vitro, com temperatura adequada, na estufa, e você também controla com os meios de cultivo, para promover essa maturação, tanto do ovócito como do espermatozoide, fora da tuba uterina, ou seja, em placas de pé, e aí promove essa fertilização, e você tem o embrião desenvolvido no laboratório. Beleza, e aí nós vamos seguir para um próximo, pode passar a próxima página, por favor? Essa página é só para mostrar que durante a infância, tem aí uma bailarina nesse quadro branco, mostrando que o ovário dela está todo povoado por essas células germinativas, nos folículos que nós chamamos de primordiais. eles são só uma capinha de células em volta da célula germinativa, são as células da teca, então elas envolvem aí esse ovócito, e ficam lá paradinhas. Começou o processo, essa menina está entrando na fase da adolescência, aí a gente tem um processo, onde o hormônio folículo estimulante começa, o nome próprio já diz, né? Começa a estimular esse folículo para que ele, peraí, que ele aumente o número de células, então essa capinha aqui, a teca, ela aumenta, as células da granulosa se multiplicam, envolvendo esse ovócito, e ele começa a ampliar o número de células dentro dessa cápsula, que é o folículo, e depois ele entra numa fase de folículo secundário. Então, como está escrito aí, muitos ovócios primários vão degenerar desde o nascimento até chegar na puberdade. Mesmo assim, é um número enorme de células. Chegou a puberdade, Esses folículos secundários vão crescendo e vão chegando na fase de folículo terciário. Veja que ele vai ampliando o número de células, por isso aqui o folículo amplia também de tamanho. Pode passar o próximo slide, o próximo página. E nessa fase da puberdade, como essas células aumentam a quantidade, elas também começam a secretar. o hormônio muito especial que se chama estrógeno. E é o estrógeno que faz dar as características sexuais secundárias. Então, essa menina começa a desenvolver o botão mamário, começa a aumentar essa glândula mamária, começa a crescer os pelos pulbianos, e o corpo vai alterando. Ela vai adquirindo características sexuais secundárias de mulher. E preenchimento também de regiões igual a mulher, ela tem um preenchimento maior de gordura na face, em quadril, no corpo feminino ele é diferente do masculino. E a ideia do armazenamento, que eu estou falando desse depósito de gordura, é pensando numa gestação que é uma reserva energética. Tá certo? Então, esse corpo muda nessa adolescência, tem uma explosão de estrógeno, né, nessa fase, alteração de pelo, de fós, né, e a menstruação, que está escrita aí, a menarca, que está escrita de vermelho, né, que é característico dessa transição da infância para a adolescência. pode passar para o próximo. Pessoal, eu trago essa imagem, acho ela muito bonita, quando nós escolhemos ela, tem um porquê, né, o quadril, ele é importantíssimo para a gente definir, inclusive, né, no processo de gestação, né, a amplitude desse quadril no processo do parto, enfim, é importante que nós conheçamos esse corpo, né, então, a pelve feminina, ela é muito diferente da pelve masculina, né, ela amplia mais, ela tem que ceder, então, esses ligamentos que existem, fibrosos, entre um osso e outro, e aí a gente vê claramente, né, o pubis, esse osso, tá na região pubiana, porque o osso aí é o púbico, né, nós temos, é onde fica a região genitária externa, né, no monte pubiano, aquele, os pelos, né, nessa região, o íscio, que é aquela projeção, né, quando a gente tá sentado na cadeira, né, o íscio que tá ali em contato com a cadeira, então, e o ílio, que dá esse aspecto da asa do ílio, né, a asa, a bacia do quadril, né, o pessoal falava, a bacia, porque ele, ele é amplo, então, é essa localização de quadril, né, da asa do ílio, do íscio, posteriormente, e do pubis, eventualmente, esse arranjo de cintura, né, é a cintura feminina, ela, ela tem que ser mais ampla, porque vai ter um encaixe aí numa gestação da cabeça do feto aí, pro momento do parto, então, o canal do parto, ele está dentro desse arranjo ósseo, e posteriormente, nós temos a coluna vertebral, especificamente, o osso sacro, que é uma função de ossos, né, que estão aí, fechando essa cintura, a cintura pélvica, a cintura do quadril, tá, então, eu quero que vocês tenham realmente esse desenho na cabeça, porque agora eu vou preencher esses espaços com órgãos, e a gente compreender a dinâmica visceral nesse espaço, então, passa pra nós o próximo, o próximo, uma página, olha que interessante essa outra imagem, pra reforçar esse raciocínio, vocês estão observando aqui em azul, um azul bem clarinho, olha lá, a direita, né, nós escrevemos sacro, é o osso da coluna, ele é curvo, e ele é curvo de propósito, porque vocês imaginam que a cabeça do feto, ele tem que passar, então ela desce pelo canal do parto, ou seja, vai passar pelo colo do útero, vagina, né, e ele tem que girar, porque até o seu crânio do feto, ele deforma, né, pra poder conseguir passar por esse canal estreito, mas tranquilamente ele vai rodando e passando por esse canal, então, o sacro auxilia nessa curva, e cranialmente, né, anteriormente, aqui no caso, do ser humano, a gente tem a região do púbis, então veja que é uma bacia, certo? Próximo ao osso do sacro, ao osso da coluna, nós temos ali tubulação de reto, do intestino reto, ele é uma bolsa, que armazena as fezes, até ter o processo de evacuação, então quando tem um estímulo pra defecar, a ampola do reto é esvaziada, então é um estoque, vamos dizer assim, né, grosseiramente falando, das fezes, fica aí, dentro do canal da pelve. Anteriormente, a gente tem um outro saco, uma bolsa, que é a bexiga urinária, então ela vai estar repleta de urina, então, entre a bexiga urinária e o reto, nós temos o sistema reprodutor, então veja que o útero, tá aí em vermelho, ele tem esse aspecto de pera, ele também é um saco, eu gosto de usar esses termos, tubulação, saco, espaços, pra vocês compreenderem que a gente tem um balão, anteriormente, que é a bexiga urinária, depois a gente tem um outro balão, que é o útero, e mais, descendo ainda, outro balão, outro saco aí, que é a vagina, e, posteriormente, a ampola retal. Veja que o espaço é muito estreito desse quadril, e tem que caber todos esses órgãos, sistema urinário, sistema genital, e sistema digestório. Por isso, que uma mulher, quando está grávida, ela não consegue reter por muito tempo, nem as fezes, nem a urina, ela tem que estar sempre evacuando, ou urinando, porque o espaço fica muito estreito, tendo um feto dentro desse útero. Tá certo? Olha que interessante, né? Então, a gente compreendendo o desenho do corpo, essa curva que é feita, a gente vai tendo, montando estratégias, né? Como trabalhar e ter uma vida melhor, certo? Pode passar para o próximo? Veja que interessante a imagem aqui desse cadáver, à direita, um bloco. nós temos aqui um corte do abdômen, e aí a gente já tem a vista da entrada da pélvica. Se vocês observarem com cuidado, olha, nós dominamos lá, rim direito, o rim esquerdo já caiu dessa peça, mas veja que entre o espaço dos rins, que é bem o dorso, na região da coluna lombar, nós temos aí tubulação da aorta e veia cava, elas correm paralelas, próximo aos rins, e aí a aorta ela se bifurca, né? Nas ilíacas. Está muito bonito nessa peça. Então, você vê a bifurcação de aorta, a veia cava também tem essa bifurcação, ela segue, e aí a gente já observa lá dentro do espaço da pélvica, que é esse quadril, que eu estava discorrendo na outra parte, a gente tem a bifurca urinária, que aqui ela está vazia, ela tem uma capacidade de expansão muito grande, imagina, cabe um litro de urina aí dentro, expande bastante, o útero, esse formato de pera, característico do ser humano, e posteriormente, olha lá que interessante, tubulação de reto, o reto está vazio aí. Então, são essas três camadas que encaixam nesse espaço. Eu gosto de mostrar essa imagem, porque nós compreendemos quanto que é apertada essa região aí do espaço da pélvica. E é importante nós conhecermos esses espaços por causa dos métodos contraceptivos, por exemplo, num coito, aonde que está encaixando o pênis aí nesse saco vaginal, não é verdade? Então, nós precisamos entender o arranjo e essas curvas que acontecem nessas tubulações, fazendo correlação entre os sistemas. Pode passar o próximo. Olha lá que interessante, quando a gente vem falando em sistema genital, está relacionado com o sistema hormonal, sistema endócrino. E lembra aquele start para sair da fase da infância e entrar na fase da puberdade? nós temos o hormônio folículo estimulante. Mas de onde vem esse hormônio? Esse hormônio ele está lá na hipófise, lá na caixa craniana, abaixo do hipotálamo, ou seja, ele está no encéfalo, região craniana, está até esquematizado nesse crânio azul, vocês observam, está vermelho a região da hipófise e aí nós temos o hipotálamo, hipotálamo que manda o comando para a hipófise via hormônio gônadotrófico, gônado vem de gônada, então esse hormônio gônadotrófico famoso GNRH, ele sai do hipotálamo e inicia o processo de feedback positivo, ou seja, ele estimula a hipófise anterior a liberar os hormônios folículo estimulante e luteinizante, o FSH e LH. Então, feedback positivo liberou, folículo estimulante começa a recrutar folículos, ele chega lá no ovário e ele está povoado por um monte de folículos primordiais, lembram disso que a gente discutiu anteriormente? Aí o FSH chega lá e o galera, quem de vocês aí vai querer participar de uma onda comigo? Eu estou recrutando, recrutando para uma onda hormonal aqui, que vai desenvolver folículos e desses folículos, um, pode ser que eu vulie, vai depender do estado hormonal que tiver na hora, mas eu estou recrutando para uma onda, existe possibilidade de ovulação, quem quer participar? Então o receptor se expressa de FSH ao acoplamento de chave de fechadura, aquela história toda da bioquímica, e aí aquele folículo começa a desenvolver, o folículo vai passando para a fase de secundária, porque vocês não conseguem ver minha seta apontando aí, né, Rafaela? Acho que eles não conseguem ver eu apontando, mas aí você tem o da esquerda para a direita, esse arranjo, obrigado, desse crescimento folicular, então nós temos lá o folículo primordial indo para a secundária, vai aumentando a quantidade de líquido dentro do folículo, então a gente chama esse folículo de folículo antral, porque ele tem um antro, antro vem de espaço, né, então o folículo que tem esse espaço, ele é preenchido por líquido, então veja que a direita, nesse folículo bem grandão, quando a gente passa o ultrassom, né, você vê que é a coisa mais linda, né, no ultrassom, cheio de bolinhas e tal, porque o líquido fica mais escuro, na ultrassomografia você enxerga claramente, então essas bolsinhas cheias de líquido, pode ter certeza que tá repleto de hormônio que chama estrógeno, tá, então esse folículo maior que vocês estão vendo aí à direita, ele até chega a empurrar, né, a parede do ovário, porque ele tá tão grande, e aí ele, se tiver progesterona baixa, significa um corpo lúteo, que já regrediu, eu vou falar daqui a pouco, corpo lúteo, aí ele consegue ovular, se a progesterona estiver alta e aquela onda vai parar por ali mesmo e todos vão morrer, que a gente chama de atresia, ah, mas por que que eu tô falando de tanto hormônio? Porque pra entender os contraceptivos a gente tem que entender esse circuito aqui hormonal, parece muito complicado, mas não é, porque você tem basicamente aí o GNRH que estimula a cascata de FSH e LH, FSH e LH entram na corrente sanguínea, vai bater lá no ovário, o FSH começa estimulando esse recrutamento de folículo, certo? Cresceu, cresceu, aí o LH, o LH também participa, né, nesse processo de maturação e tal, mas ele é crucial no processo de ovulação, é necessário que tenha um pico a mais de LH, que é a expressão de receptor de LH, que não adianta nada você ter muito hormônio circulante se o receptor no folículo não se expressar, tá? E aí, se esse receptor se expressar e progesterona baixa, fechou, ovulação não acerta, tá certo? Então, todo ciclo menstrual vai ter a fase da ovulação, que eu vou mostrar daqui a pouco, naquela história da tabelinha, tá certo? Então, a ovulação é o auge, porque você tem o rompimento desse folículo, ele vai ficando tão cheio de líquido lá dentro, que vai estufando, e chega uma hora que a parede, numa região específica que a gente chama de estigma, se rompe, e aí, sai a célula germinativa, né, cheia de células da granulosa em volta dela, e cai no espaço virtual ali da pélvica. Poxa vida, caiu, e agora? As fímbrias, lembram, lindas maravilhosas que eu falei no início, captam. Aí, esse ovócito cai lá dentro da tubulação de tubo uterina. Show de bola, caiu dentro. Pode acontecer de cair fora da tubulação? Pode, pode. Acontece às vezes, tá? Mas se você caiu na cavidade peritonial ali, ou seja, na cavidade abdominal, ele vai acabar morrendo dificilmente, né? Existem alguns casos raros de um embrião que formou na tubula uterina, em vez de descer para o útero, ele foi ao contrário, caiu dentro da cavidade abdominal e aí conseguiu implantar, mas é raríssimo, raríssimo. Então, não é o normal. O normal é cair dentro da tubula uterina. Se esse ovócito não cair na tubula uterina, ele cai na cavidade abdominal, vai ser reabsorvido e nada de ter uma possível gestação, fecundação. Tá? Então, eu expliquei aqui a parte de recrutamento, que é essa parte de estimulando, né, o desenvolvimento desses folículos. Rompeu o folículo, ele vai ser preencher de sangue, que é claro, né, gente, rompeu a parede de um órgão, é claro que vai sangrar, ela sangra e enche de sangue, formando o que a gente chama de corpo hemorrágico. Esse corpo hemorrágico, aquela bolsa que estava cheia de líquido e com ovócio cheio de células em volta, murcha, enche de sangue, estufa de novo com sangue, forma um coágulo, esse coágulo vai sendo reabsorvido e ele vai sendo substituído por uma substância lútea, ela é amarelada, muito rica em lipídios, por isso que ela tem essa tonalidade amarelada, que vocês vão ver aí seguindo esse ovário, né, indo para a esquerda, esse circuito aí do desenho, né, aí, ó, rompeu, aí a gente tem lá embaixo a esquerda, amarelado, e isso aí, ó, o corpo lúteo. Então, o corpo lúteo, gente, ele já produz um outro hormônio, muito importante para nós entendermos aí o ciclo menstrual, que é a progesterona, a famosa progesterona, tá, então, lembra que eu falei? Progesterona alta não vai deixar ter aquele pico de LH e não vai ouvir, não vai acontecer ovulação, por isso que muitos métodos contraceptivos, ele é, ele é a base de progesterona, você fica deixando a mulher na fase progesterônica, para que não ocorra uma possibilidade de ovulação, porque a ideia é ir já na gestação, já evitar uma gestação, eu vou falar disso daqui a pouco. Muita informação na cabeça de vocês? E aí, o pessoal já está querendo surtar? O professor fala demais, né? A ideia é que é facilitar, não é complicar. Não estou surtando ainda não. Pessoal, essa fase do FSH, nesse recrutamento, a gente chama de fase folicular, não é claro? Folículo crescendo, fase folicular. E aí, quando a gente tem o final do ciclo, a gente fala fase lútea, porque é a fase de formação do corpo lúteo. Tranquilo, simples, desse tanto. Então, você tem uma fase folicular riquíssima em FSH. O LH também está atuando, eu não vou entrar em detalhes com relação a isso, mas ele também está atuando nesse processo de maturação, de formação dessas células da granulosa, da teca, tá? Mas, o mais forte aí é o folículo estimulante. Em alguns processos de super ovulação, se você tem, se a mulher ela já está querendo ter filho, ela está com problema de engravidar, existe os protocolos hormonais que bombardeiam essa mulher com o FSH ou indiretamente com o gene RH para que tenha aumento de FSH. A ideia é ter muito folículo, explodir de folículo para ovular bastante, para coletar um monte de ovócito e fertilizar em vitro ou fertilizar no próprio corpo dela, enfim, existe em água. A ideia é essa, a ideia é muito FSH para muito folículo e para muito ovócito, tá? Num ciclo normal, você tem um recrutamento de alguns folículos, de cada onda, no decorrer da vida dessa mulher, chega uma hora que para essa população, ela acaba, né? É normal, porque, imagina, já morreu um monte quando era folículo primordial lá na criança, normal, acontece mesmo. Aí, toda ovulação, um monte morre nesse recrutamento. Se chegar ovular, porque ainda tem ondas que não ovulam, tá bem normal. Então, no passar dos anos, a mulher vai perdendo essa população folicular, né? De células germinativas e ela entra numa fase que a gente chama de menopausa. Tá bom? Então, extremamente normal, é assim que é o ciclo mesmo, natural. Aí, seguindo o nosso raciocínio, a gente tem uma fase no meio aí, aí eu precisava que chegasse no... Eu acho que na próxima folha, se eu não me engano, Rafaela, passa para mim, tem o gráfico. Não é nesse ainda, né? Esse aqui só está repetindo os folículos, a gente já falou sobre eles. Passa mais um, deixa aí esse gráfico. Esse gráfico é muito didático, olha que bacana. Tem até o desenho lá em cima da história do folículo sendo recrutado. Olha lá o FSH e o LH em azulzinho, né? Nessa fase menstrual, ele está baixo. Aí ele começa a aumentar, o folículo começa a crescer porque foi recrutado. Olha essa parte azul lá dos folículos, né? É o líquido. Esse líquido é riquíssimo em estrógeno. Dá para ver no gráfico até, né? Você vê lá, o estrogênio, o estrógeno, mesma coisa, aumentou a quantidade porque o folículo é terciário, o folículo antral, o folículo cheio de líquido, cheio de estrógeno. E esse estrógeno produzido aí no folículo cai no corrente sanguínea. E estrógeno, gente, ou estrogênio, ele faz na mulher uma renovação de epitélio. Deixa a troca de celular. É o que a gente está observando embaixo do gráfico. Você vê lá o útero, sabe essa parte rosa e cheia de greta, né? Isso aí é o endométrio, a parte interna do útero. Então, essa fase pré-ovulatória, você vê que a camada do útero está espessando muita multiplicação celular, né? Você está preparando o útero para receber uma gestação. Então, você tem um desenvolvimento acelerado de células. O estrógeno faz isso. Ele faz por quê? Ele aumenta a circulação sanguínea. Então, a mulher, quando ela está com pico aqui de estrogênio, o sangue está circulando muito rápido. Por quê? É muita... Precisa de muita energia, precisa de multiplicar a célula, precisa de... Precisa de muita glicose, precisa de proteína, enfim. As células estão bombando e para isso, você... O que você faz? Acelera o sistema circulatório. E quem acelera, neste caso aqui, é o estrogênio. Então, a fêmea, a mulher, quando está nessa fase pré-ovulatória, ela está aumentando a sua mucosa. Não é só útero, gente. Você tem que pensar que é um conjunto. O hormônio não vai chegar só para o útero e falar assim, oh, endométrico, pode multiplicar à vontade aí que nós estamos na fase estrogênio? Não, a vagina também faz isso. Tuboterina também. Você tem toda uma renovação do epitélio, da mucosa. Olha que fantástico. Então, se a gente for fazer um exame, é isso que o médico faz, ele vai coletar material, é da vagina, que é muito mais fácil. Vagina não é um fundo de saco, é uma tubulação. Então, você vai ali com o suave, o suave nada mais é do que um cotonete comprido, não é isso? E coleta células. E aí, você vai pôr numa lâmina, é uma prática que dá para fazer na escola, tranquilo de fazer, é um exame muito simples, esse desfregaço vaginal que o médico faz, né? E aí, na hora que você vai olhar, a gente faz uma coloração rápida, pode ser o papanicolau, existe outros corantes também, e aí você vai olhar as células. E é muito legal, porque quando você tem uma fase de descamação, que é a fase pós-ovulatória, ou seja, você está vendo que cresceu, a ideia é receber um embrião, não é isso? Receber para ter uma gestação. Na biologia, você quer perpetuar a sua espécie, então, você quer que gera novos indivíduos. mas se não houve a formação do embrião aí, aí aquele epitelio é todo descamado, cai fora, né? E vai vir uma nova remessa de células, um novo ciclo. Então, nessa descamação em primatas, humanos, primatas, ocorre o que a gente chama de menstruação, né? Ou seja, a troca é bem radical mesmo, ela erra bastante parte da endométrica e chega até a sangrar, não é isso? Então, descama para começar um novo ciclo. As células que a gente observa, lembra do suave que eu falei, que o médico coleta lá no exame, você olha, ela está descamando, é muito bonitinha, elas ficam parecendo aqueles skins, assim, eu fico brincando, ela parece muito em skin, porque a célula está desidratando, ela está descascando. A célula, quando ela está na fase pré-ovulatória, ela está redondinha, cheinha, o citossol dela está bombando de proteína, de organelas, o negócio está produzindo, né? E aí, ela está crescendo loucamente. Quando ela vai morrendo, ela vai esticando, murchando, ficando fininha e solta, descasca, na fase aqui da menstruação. Tá certo? Então, nós conseguimos também, não é só coletando sangue para fazer, dosagem hormonal, né? Deve ser também pela citologia, um simples esfregaço na vagina, a gente consegue observar. Tá certo? E aí, a gente vai juntando as informações para poder definir qual fase do ciclo que essa moça está, essa adolescente, essa mulher está. Beleza? Lembrando, se vocês observarem aí, a Gisele colocou lá, 14 dias. Tá vendo? Tem um risco bem no meio é isso. O 14º dia, ele é muito importante para nós aqui quando a gente está usando, fazendo esse acompanhamento, né? A gente vai anotando quando teve a menstruação e aí você, quando usa a tabelinha, né? O 14º dia, ele é uma marca, porque é justamente ali que está ocorrendo a ovulação. Pessoal, veja comigo, se ovulou, liberou o ovócito, esse ovócito cai na tubulterina, as chances de uma gravidez, se for feita uma, se for feita aqui um ato sexual nesse período, é grande chance de ocorrer a fertilização, né? Porque esse ovócito precisa cair na tubulterina e tem um processo de maturação. Lembra que a gente estava falando da meiose, né? Ele continua a meiose ali e aí ele está apto para ser fertilizado. A mesma coisa com espermatozoide. espermatozoide tem que chegar na tuba e se capacitar. Não é assim. Chegou papum e formou o embrião. Não, tem um processo de preparação das duas células até elas se encontrarem e ter a fusão nuclear. Mas é por isso que o 14º dia é tão importante, né? A gente conta ali. Veja se na próxima página tem a imagem da tabela. Eu estou falando da menstruação, né? A gente já já falou aí por volta dos 50 anos. Ah, olha aqui. Volta lá. Só para mostrar o copo coletor, né? Atualmente, né? O copo coletor ele está sendo utilizado, já é muito vendido na Europa como uma forma de coletar o conteúdo dessa menstruação e aí depois você lava e vai reutilizando. Então, ele é menos prejudicial, vamos dizer assim, para a natureza do que os absorventes que a gente tem, né? Ou que seja em formato de intravaginais iguais os OBs, né? Que a gente tem ou que seja em formato mesmo de os outros absorventes que a gente coloca ali na calcinha. Então, é uma forma, vamos dizer, ecológica, né? Para evitar menos a poluição do meio ambiente. Tá certo? Além de ter também a toalha, né? Antigamente não tinha essa questão de absorvente industrializado. Eram com as toalhas higiênicas mesmo para coletar esse sangue, essa troca do epitélio, não é isso? Essa renovação celular. Enfim, vamos agora para o próximo página. Não é nesse que está mostrando a tabela, hein? Ver se é mais um. Capaz que ela já passou e a gente não viu. Tô achando, hein? Aí, ela estava naquele slide que estava embaixo, verdade, olha lá. Olha que bacana, né? Achei muito legal essa imagem que a Gisele colocou aí. Ela coloca a tabelinha lá embaixo, né? O 14º dia. Aí, ela colocou os balõezinhos, né? que se você quiser ter uma gestação, são os melhores dias, três dias antes, três dias depois, o 14º dia para você ter uma gestação. Tá certo? Então, se o motivo for o contrário, se não quiser ter uma gestação, você falha esse período. para isso, o ciclo tem que ser regular dessa mulher e veja, pode ter falhas, pode, porque tá muito relacionado à parte hormonal, na verdade, se tá estressada, se já tem adrenalina, se já pode influenciar no eixo do hipotálogo com a hipófise, lá na liberação de GNRH, que pode interferir na liberação de FSH, desregula, mas é um método antigo de utilização e também você pode associar esse método com outro. Você pode usar muito bem uma tabelinha, mas pode usar uma espuma germicida que mata os espermatozois e coloca ali na vagina. Possibilidade, na verdade. Então, a ideia nossa aqui é mostrar as possibilidades e aí a mulher escolhe com o método casal, na verdade, tem que escolher isso em comum, conjunto, para definir e ter uma melhor saúde sexual. natural, né? Ok. Então, deu para entender essa questão da ovulação? Sobe um pouquinho para a gente voltar lá naquele gráfico. Eu acho esse gráfico muito didático, é interessante compreender que estrogênio é onde sai folículo, folículo produzindo muito líquido, estrogênio aumenta a circulação sanguínea, aumenta o útero, está bombando, endométrico, produzindo células e buco e secreção para manter esse embrião aí vivo. Aí, rompeu, rompeu o folículo, vai encher de sangue, depois vai encher de uma substância lútea, por isso que a gente chama corpo lúteo. A maior fase do ciclo, ela é lútea. Concorda comigo? Olha lá, essa parte amarela, é o que a gente chama de fase progesterônica. Isso é muito importante que vocês compreendam. Essa fase pós-ovulatória, ela é grande. E ela, se a mulher engravidar, ela se estende até o parto. Por quê? A fase progesterônica, ela já é o contrário do estrógeno. Ela deixa o útero relaxadão, sabe? Tudo tranquilo, claro, porque você imagina se tivesse um aumento de estrógeno na gestação. O que que aconteceu com esse embrião? Vamos pensar ali, passou os 28 dias, pessoal, essa fase é a mais delicada no processo gestacional. É o primeiro mês, porque se tiver um novo ciclo, imagina, se tiver uma nova descarga de FSH em recrutamento e produção de estrógeno, aumenta a contração no útero. O estrógeno faz isso, aumenta a circulação, aumenta a contração, a movimentação. E aí, essa contração, se tiver um embrião lá dentro, ele vai embora, ele acaba sendo expulso. Então, as mortalidades embrionárias são muito comuns no primeiro mês de gestação. É extremamente normal perdas embrionárias nessa fase. Então, isso também tem que esclarecer. Por isso, que tem essa preocupação quem está fazendo acompanhamento, que quer engravidar com a progesterona. Você quer que o útero fique tranquilo, sossegado. E não haja esse estrógeno aí na jogada. Porque o embriãozinho, ele está lá dentro do útero, doidinho para ser reconhecido pela mãe. Então, ele fica liberando substâncias, que a gente chama de intérferos. Então, ele está liberando intérferos para a mãe, sinalizando, mãe, eu estou aqui, por favor, não comece uma nova onda. Porque se começar, se vou recrutar, existe grande distância de ser expulso. Entendeu? Então, é por aí que acontece. Alguns métodos contraceptivos fazem isso. Apelo do dia seguinte. O que você faz? Um pico. Quero que contrai, quero que expulse. Tá certo? no dia seguinte, quando tem ali a relação sexual. A ideia é essa. E aí? O pessoal ainda está ativo? Você está descabelando? Ah, não quero fazer a mão. Ela fala demais. Então, sim, está todo mundo prestando atenção. Então, a gente tem quantas pessoas aí nessa sala que eu não vejo nada, né? Estou aqui falando, mas... Eu também não estou conseguindo ver, não. Também não, né? Eu estou com o negócio aberto. A gente vai tocando aqui. Se tiver dúvida, vai postando, vai perguntando, que aí as meninas vão me repassando. Eu converso demais, é bom que dá até uma... A gente esclarece, né? Beleza? Eu vou abrir uma enquete de dúvida, então. É bom, porque tudo que eu estou falando aqui, eu estou misturando conceito da fisiologia, da química, da anatomia, que tudo acaba se juntando, para a gente entender o uso do anticoncepcional, por exemplo, dos métodos contraceptivos, é fundamental entender a forma desse corpo, primeiramente, e depois a fisiologia. Não é verdade? Porque aí você toma a melhor decisão para o seu corpo, para a sua situação atual. Métodos contraceptivos, não é a de eterno, você vai usar o mesmo. Tem que rodar. Você tem que trocar esses métodos. O corpo não aguenta esse bombardeamento o tempo inteiro de progesterona. Deu? Ou deu estrógeno. Não, você tem que estar rodando. Isso faz parte para você ter uma melhor qualidade de vida. Lembra que eu falei que estrógeno aumenta a circulação sanguínea? Se a mulher tem muito problema com varíze, e varíze é muito relacionada com genética, você traz isso, você carrega isso na sua família. Se você toma uma carga muito grande de estrógeno, de estrogênio, certo? Mesmo coisa. Você predispõe a formação de mais varíze. Concorda? Porque você está aumentando a lista circulatória. Mas também tem que ser tomado para tomar essa decisão do uso ou da troca desses métodos contraceptivos. Você tem que ter clareza para tomar essa decisão. Beleza. Quando vocês tiverem perguntas, vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu acho bom interagir aí com vocês. Pode deixar. Vou seguindo aqui, porque o professor fala muito Beleza. Entendeu essa parte de folículo e corpo lúteo? Que folículo é estrógeno, corpo lúteo, progesterone? Já ajuda a gente a entender aqui a questão dos contraceptivos hormonais. Tá? Então, aí a Gisele colocou lá embaixo, o FSH aumenta no início da fase folicular, em seguida diminui uniformemente durante o resto do ciclo, exceto quando o pequeno pico na metade do ciclo. Então, por que na metade do ciclo? Vocês estão vendo aí o pico azulzinho e isso lá no S4, você tem um aumento do FSH e do LH. Isso, olha lá, o LH. Precisa desse picozinho do LH pra romper esse folículo, pra ovular. Tá certo? Então, o FSH então, o FSH e o LH aí fica aparecendo essas ondinhas, mas na verdade eles são picozinhos. Eles vão, 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 aí quando chega ali próximo, ali, décimo segundo dia, e puff, sobe. Mas é porque é um esquema, né? Que na verdade é a frequência dele, de pulsação saindo da hipófise. E aí o receptor expressa nesse folículo terciário. Outra coisa, não é o folículo maior que vai, não é só o folículo, o maior folículo, quando você passa o ultrassom ali, você vê, né? Tem nove, ah, esse aqui que vai ovular. Não necessariamente. Pode ser um ou outro que não tá tão grande assim. Mas expressou o primeiro receptor, maior quantidade de receptor de LH, não tem, a progesterona tá baixinha, pronto, é ele que vai ovular. Certo? E os outros, entram em atresia. É muito difícil ovular dois. Acontece, né? São os casos dos gêmeos. Gêmeos que de dois ovócitos separados, certo? A maior quantidade das ovulações é uma só. Agora é claro, né, gente? Se a mulher foi super ovulada, tá fazendo um tratamento hormonal, lembra da super ovulação? O que que é super ovulação? Ou você injeta GNRH, ou você injeta algum hormônio que estimula o GNRH, GNRH é o hormônio gonadotrófico que sai lá do hipotalo, ou você o FSH, não é isso? Você tem aí os hormônios, ou você aplica um outro hormônio que estimula o FSH, mas o foco é esse, é aquele eixo. A ideia é produzir mais aqui e você tem um pum, um pulo, ou seja, uma população maior de folículos sendo recrutado. Isso a gente chama de super ovulação. É o que se faz quando você quer que essa mulher libera um monte de ovócito para fazer uma fertilização, que pode ser em vidro, você vai lá e aspira esse ovário transvaginal, que hoje em dia tem esses equipamentos, que é uma beleza. Então, o ultrassom está acoplado na agulha e aí esse ultrassom entra na vagina. É legal, sabe, Rafael, você mostrar aqueles primeiros slides azul, lembra que tinha um slide azul que tinha uma pelve? Para entender isso que eu estou falando agora, esse, olha para vocês verem, a vagina está escrita aí, o ultrassom vai entrar aí dentro e tem acoplado uma agulha. Então, pelo monitor, o médico vai estar observando e aí ele vai com a agulha tracionar esse ovário, que tem amarelo lá em cima, traciona, e aí ele vai sugar com a agulha, ele vai pulsionar e sugar os ovócitos que estão dentro desse ovário e aí leva para o laboratório. É uma forma de fazer. Outra coisa que pode ser feita é ou faz o ovócito ovulou, aquele monte de ovós caindo na tubuterina e aí faz uma inseminação artificial nessa mulher, a inseminação artificial vem com ali na vagina também, passa a vulva, os lábios vulvares entrou no canal da vagina, segue aí a vagina e lá no colo do útero, que é essa bolinha, tem um buraquinho que é a abertura da tubulação do útero, justamente neste buraquinho aí vai passar a cânula aonde está a ampola de sêmen e joga a ampola na pália e joga deposita o sêmen passa por este buraquinho e joga lá dentro do útero. Isso é uma inseminação artificial ou uma cobertura natural mesmo um coito natural a ideia é o sêmen entrar porque os ovós vão estar lá na na ampola quando que faria essa essa inseminação ou essa essa cobertura tendo uma ejaculação aí natural quando vocês acham qual o período recomendado se o objetivo é uma gestação põe lá na tabelinha vamos ver se o pessoal está pegando o que eu estou falando se você quer que tenha gestação aquele quadro lá que tem o útero e tem a tabelinha também aí justo esse aí quando seria onde estão os balonzinhos com o coração por isso que fala para a mulher ela ter relação sexual se o objetivo dela é ter a gestação quem está no protocolo de superovulação que está nessa fase que quer engravidar tá então três dias antes três dias depois décimo quarto certo eu estou explicando com gestação e sem gestação que aí quem está aqui eu não sei não conheço o público alvo aqui se eu estivesse falando só para adolescente ela está falando geralmente não quer gestação você quer controlar para não engravidar tão precocemente como eu não conheço o público alvo eu estou falando dos dois jeitos certo se eu estiver falando mais para o professor aí é que eu imagino que é o público alvo então por isso que eu estou falando muito de gestação tá bom pessoal tranquilo tem alguma pergunta fiz a enquete aqui até agora não tem nenhuma dúvida né o pessoal está sabendo tudo hein vamos seguindo então a gente já tinha explicado esse eu tinha falado da menstruação então vamos lá os métodos contraceptivos eu já comentei sobre o método contraceptivo mas vamos reforçar agora nessa página vai lá atua sobre a hipófise alterando os níveis de liberação dos hormônios quem você quer evitar o FSH se for no início da fase pré-ovulatória não é isso e na fase ovulatória quem você quer evitar o LH porque se tiver o pico do LH aí o folículo rompe e tem ovulação então os dois são liberados pelo mesmo estímulo que é o hormônio gonadotrófico na verdade não tem como você estimular só LH ou só FSH não você estimula os dois porque o GNRH vem e manda hipófise só para liberar os hormônios gonadotróficos quem são eles é o FSH e o LH sai da adeno hipófise entrou na corrente sanguínea e vai os dois bonitinho lá circulando pelo sangue até chegar no ovário certo chegou lá no ovário os dois eles trabalham em conjunto a gente tem esse hábito de falar o FSH no início depois o LH não mas eles estão juntos o tempo inteiro e aí a pílula oral contraceptiva quer atuar sobre essa hipófise o foco é a hipófise como? então aí ela escreveu o estrogênio e a progesterona similares ao produzidos no ovário são encontrados na pílula anticoncepcional então a escolha desse método deve ser feito com o auxílio do médico para te ajudar nessa nessa escolha o casal tem que definir qual o método a pílula ela é bastante utilizada e elas podem conter essa associação do estrogênio da progesterona ou só a progesterona quando a gente tem só a progesterona a ideia é você imitar aquela fase pós-ovulatória sabe lembra que eu falei que o útero fica de boa fica tranquilão né ele ele tá o que que significa progesterona alta significa que não vai ter aquele pico de LH né né então volta de novo naquele gráfico lá Rafaela esse gráfico entra na cabeça de vocês vocês vão dormir hoje tanto pesadelo com o gráfico mas olha lá quando você toma a pílula que a base ela é progesterona você tá imitando põe lá Rafaela a seta na fase pós-ovulatória tá vendo essa fase pós-ovulatória olha lá o corpo lútero lá amarelão lá em cima né a progesterona ela sobe e fica um platô esse platô que persiste com o tempo então se você tá tomando a pílula que tem progesterona você aumenta esse platô persiste de um círculo entendeu tá persistindo persistindo então progesterona alta não deixa acontecer o que acontece no décimo quarto dia gente décimo quarto dia assim pensando no ciclo de vinte e oito dias tá mas tem mulher que tem ciclo de vinte e nove tem mulher que tem ciclo de vinte e seis tem mulher que tem um ciclo dura um tempo com vinte e oito depois resolve mudar pra trinta mas é a metade do ciclo sabe então se você mantém essa progesterona de um ciclo pro outro é como se você tivesse um corpo lúteo adiaterno em você liberando progesterona só que esse é um progesterona sintética ela não vai deixar aponta lá Rafaela olha o LH aquele picuzinho lá no décimo segundo dia aí é o FSH e lá embaixo olha embaixo é o LH isso olha né não eu tô falando besteira né Rafaela aqui é o FSH e o pico lá em cima de LH isso mesmo então ela impede que ocorra isso sabem que a progesterona tá baixa e o LH sobe então a ideia do contraceptivo ali da pílula que é a base de progesterona é fazer isso aí tá certo então é por isso que eu falo que não pode ficar usando esses métodos contraceptivos a vida inteira você tem que dar um descanso pra esse esse seu sistema reprodutor aí sabe dar um descanso pra pra esse ovário e aí esse descanso eu falo é usar um outro método que a gente vai discutir agora no decorrer da da nossa apresentação pronto tem uma pergunta estão perguntando se a pílula pode afetar a fertilidade vamos discutir isso aqui nesse gráfico também pensa comigo se você tá bombardeando esse ovário com progesterona muito tempo progesterona ela inibe né aqui esse LH ele tá interferindo no eixo do hipotálogo da hipófise entende hipotálogo hipófise libera FSHLH então precisa de FSHLH pra aqueles folículos que estão no ovário crescerem ovularem não vou falar que a progesterona inibe não tem nenhuma nada nada de crescimento existe sim tá gente continua recruta ele cresce produz um pouquinho de estrogênio ele só não tem força pra ovular tá certo então vem um ciclo vem outro vai acontecendo só no ovula isso também acontece na mulher que tá gestante vocês tem que ter clareza disso a pílula ela imita uma gestação certo porque ela não vai manter a progesterona no platô até né você vai tomando a pílula vai mantendo o platô vai manter vai manter vai manter a gestação é a mesma coisa então na mulher gestante esse platô da progesterona se mantém por isso que o útero fica relaxadão aí o feto se envolve de boa lá nove meses tá enfim eu não vou ficar entrando em detalhes processo hormonal na gestação né mas no início quem mantém ali essa progesterona alta é o ovário depois a gente entra outros componentes pra manter essa progesterona alta mas enfim o fato que se tem o recrutamento vai vai tendo o desenvolvimento desses folículos mas não é a mesma coisa que era antes então falar assim não é um negócio tão radical ah porque vou ficar usando tem que rapidinho tem que trocar o meta mas não é assim né mas interfere sim claro tudo que a gente faz no nosso corpo tem um resultado vocês tem que ter clareza disso né assim eu como professora como cientista né eu tenho uma preocupação com a verdade mas se você tá usando uma um produto né eu falo droga porque é um produto sintético e a gente chama tudo de droga então se você tá usando um medicamento né via externa ele vai tá interferindo em outras partes do seu corpo né mas tem que levar qual é o pró e o contra e também por isso que eu tô falando tem que ir rodando esses métodos né o médico vai acompanhando né ele vai ele vai fazendo essa substituição usa o período tá usando o oral o contraceptivo oral não então vamos parar vamos usar um pouco da camisinha ou então tem o diafragma tem dil a gente vai falar daqui a pouco sobre eles e você vai dando um descanso pro seu ovário tá e aquilo que eu falei se você tá tomando um contraceptivo tem estrogênio você tem problema com vascularização né tem que tomar um cuidado aí um acompanhamento com a geologista né pra pra ver a questão da de veia né de circulação não quero assustar mas também não quero é é iludir não sei se eu respondi ou se eu deixei a pessoa mais closed respondeu aqui foi ótimo vamos seguir então a gente tinha parado no slide que era da menstruação a gente tinha seguido mais um é esse aí que a gente tinha parado né então é outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração explicar isso muito bem que ele evita tem escrito aí evita uma gestação mas não atua na prevenção de infecção sexualmente transmissível sabe nós temos que ter essa noção é os métodos de barreira eles são importantes pra evitar essa transmissão de outras doenças que seja que seja a nível viral que seja a nível bacteriano né que vão invadir a mucosa e vai causar uma dessas doenças então aqui quando a gente usa um método contraceptivo pensando ah não quero engravidar quero planejar essa gravidez mais mais pra frente não é só a questão de contracepção tem que estar atenta também com as doenças sexuais sexualmente transmissíveis certo mas tem que estar muito claro então a Gisele ela fez questão de colocar também essa frase aqui a pílula bloqueia ovulação e torna o muco cervical espesso que dificulta a passagem de espermatozoides no útero também é uma questão fisiológica que está interferindo aí na passagem nesse espermatozoide pessoal os espermatozoides tem um processo da ejaculação esse ejaculado ele cai na vagina e aí ele vai escorrendo lembra aquele buraquinho lá que eu falei que é onde vai isso aí tá aí beleza então esse espaço essa aberturinha pequenininha que é por onde esses espermatozoides vão passar vocês estão vendo que em volta tem um fundo de saco dá uma voltinha em volta do colo do útero a gente chama este fórnix esse espaço em volta aqui ele muitos espermatozoides ficam aí batendo e não conseguem porque ele tem que acertar o centro tem que entrar no túnel aí se ele ficar batendo em volta nessa região do fórnix não tem é um fundo de saco né e aí esse ejaculado sobe por esse canal cervical lembra da fase progesterônica que eu falei pós-ovulatória que é progesterônica a progesterona relaxa o útero e ela tem uma outra função aqui ela produz muco cervical e esse muco funciona como um tampão e fecha então se a se o ato sexual foi feito na fase progesterônica também tem um muco cervical que atrapalha a subida desses espermatozoides né a ideia do espermatozoide é o que eu tenho que subir o útero e aí vai com a setinha aí Rafa chega lá na tuba uterina tem que seguir a tuba uterina subir o útero e vai seguir na tuba uterina e tem que chegar lá na tuba isso chegou na tuba grande chance de ter uma fertilização verdade beleza agora se ele não consegue chegar até lá aí a gente tem outros métodos que evitam que esse espermatozoide chegue lá na tuba uterina a gente vai discorrer agora nos próximos slides ela colocou aqui o muco cervical uma secreção produzida pelo colo do útero podendo ser liberada para a vagina esse tampão mucoso quando a mulher está grávida ele fecha mesmo essa região do colo do útero o útero gente ele é esse formato de pera e o colo né o pescocinho da pera vamos dizer assim é essa abertura aí que está a seta então ele fecha completamente né tem um tampão muito espesso de propósito até bactericida sabe para evitar que tem uma contaminação no útero gestante vocês imaginam não é legal né então o organismo é brilhante né os mecanismos de defesa mas enfim a vagina é uma tubulação comprida e agora nos próximos na próxima folha até passa para mim a próxima folha a gente vai falar de outros métodos eu vou voltar na vagina daqui a pouco vou aproveitar que está nessa folha que são os anticoncepcionais de injeção olha lá esse quadro branco injeção composta por progesterona ou uma associação de progesterona com estrogênio mesma história da pílula a diferença é que só é as vezes a mulher é esquecida perde o tempo ou não quer ficar todo dia tomando aquela dosagem de progesterona ou seja progesterona com estrogênio aí existe a forma também de ser injetável o veículo do medicamento aqui é diferente ele é oleoso uma absorção mais lenta no corpo dessa mulher tá então o óleo que tem no meio aí né que é o veículo que a gente chama do medicamento não posso nem falar acho que o termo certo quem for da farmácia aí pode me ajudar não pode nem chamar medicamento do produto né então o veículo que eu utilizo que é utilizado aí é pra absorção no decorrer do tempo então ele vem embebido no meio né o hormônio tá aí no meio e vai ser liberado lentamente aí tá falando pode ser mensal trimestral trimestral depende do do veículo que tá o produto o médico vai recomendando pra pra mulher é até ela colocou também que é geralmente injetável na região glúte apenas pra profissionais de saúde glúte é a região ali a bunda né pessoal falando português rasgado onde tá a região do ilho e do isca onde tá a musculatura de glúteo então ela tem uma massa muscular maior então a mulher vai sentir menos uma injeção oleosa então ela tem uma absorção mais demorada é bom aplicar numa massa muscular maior vocês tem que imaginar assim se o veículo for aquoso a absorção é rápida se ela for oleosa ela é mais lenta também pode subir o slide tem aí a parte do adesivo é uma opção também interessante né porque ela é pequenininha você prega ela ali você tem que tomar cuidado tem que estar fixado né sobre a pele e vai liberando esse hormônio ao longo do tempo então toda semana você troca esse adesivo veja que é a mesma ideia né da progesterona aí também tem o implante pode implante contraceptivo olha que interessante né é um bastão flexível de 3 centímetros de comprimento é e ele também está impregnado com progesterona então você coloca sob a pele ali no braço de uma forma que não vai ficar evidente é esse bastão já é um silicone ele absorve essa progesterona na verdade não é que absorve ele está embebido com essa progesterona e vai liberando aos pouquinhos esse hormônio como é é está ali sob a pele tem muito vaso sanguíneo ele vai caindo na corrente sanguínea e vai fazendo o seu efeito mantendo aquele platô de progesterona a mesma ideia é a forma de aplicação que muda concorda comigo ainda não estou falando nenhuma novidade é o mesmo princípio da fisiologia lá daquele gráfico vamos descer mais para a próxima folha quando a gente chega lá na tuba uterina a tuba gente é a sequência lembra o espermatozoide subiu de boa lá no canal cervical que faz parte do útero subiu para o útero imagina o útero é um mundo enorme para ele imagina as plantas de células pequenas não que são comparado com as outras células do corpo elas são grandes estou falando que tem uma comparação ao útero e aí ele passa por esse útero ele pode errar ele pode ir para a tuba uterina que não teve ovulação como pode ir para que teve ovulação por incrível que pareça a maioria segue para o caminho da onde o ovário foi para o ovário que ovulou entendeu então o ovosco vai estar naquela tuba uterina olha que interessante né e aí ele chega nessa tuba por que que nós estamos falando de tuba uterina nesse momento aqui no material da cartilha é quando a gente pode discutir a questão da da laqueadura que a tuba uterina antigamente era chamada de trompa de falópio né e agora não se usa mais esse termo você chama de tuba uterina mesmo mas a laqueadura ou a a cirurgia né que você faz de ligar isso a mulher fala já sou ligada já fiz a cirurgia é aí você vai interromper a tubulação a ideia é né os espermatozoides vão subir de boa vai chegar lá na tubuterina só que eles não vão conseguir encontrar com o ovócito porque está amarrado está fechado a tubulação o túnel não tem passagem então é uma das formas mais utilizadas né é quando a mulher já tem mais filhos não quer mais se engravidar ela fazer essa cirurgia de laqueadura existe outras formas também né você retira o ovário é tira o ovário tira a fonte né dos ovós mas é um método muito radical porque você tira também a fonte de estrógeno de progesterona isso tudo interfere com a saúde da mulher por isso que na menopausa quando não tem mais ovulação porque já acabou né o estoque de folículo daqueles calores né tudo desregulado aí tem que tomar hormônio externo também pra regular isso você tem a melhor qualidade de vida então é complicado também retirar o ovário mas às vezes é necessário porque a mulher pode ter outros problemas nesse ovário pode ter muitos problemas com cisto o cisto é um folículo pode ser um cisto folicular ou um cisto de corpo lúteo né se for um cisto folicular aquele folículo fica grandão e não convula entendeu ele vai ficando lá grande 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 o que significa um folículo grande gente folículo grande é um folículo que tá produzindo um monte de estrógeno e aí fica liberando aquele tanto de estrógeno sangue aí a mulher fica aquele tanto de espinha aquele problema que tá muito relacionado com estrógeno então é complicado né e tem que o médico vai vai tentar né controlar tentar fazer com que esse folículo ovule e pare de ficar liberando esse tanto de estrógeno o tempo inteiro que o estrógeno é importante mas ele tem que tem que cessar um tempo a produção desse estrógeno pra vir a fase lútea não é verdade então os cistos realmente são complicados e eles são muito comuns no adolescente tanto no homem como na mulher tem muito problema com com a questão hormonal né com a questão de espinha então na mulher tá muito relacionada aí com com esse estrógeno com esses cistos o cisto de corpo lúteo também ocorre só que é aquele corpo lúteo que eu produzo progesterona o tempo inteiro também complicado é verdade olha pra vocês verem tem a questão se tem muita progesterona é como se estivesse tomando anticoncepcional né o tempo inteiro brincadeira da parte mas pensando na na fisiologia é isso que acontece mas como são cistos de de foliculares né beleza então nós estudamos aqui essa questão da laqueadura em homem também você pode fazer só que aí a gente faz a nível de ducto deferente ali na bolsa escrotal mesmo canal inguenal né é uma cirurgia muito simples no homem é muito mais fácil né gente não é tão invasiva na mulher não tem que abrir a cavidade abdominal para fazer o procedimento então é ela é mais invasiva do que no homem né e são reversíveis tanto na mulher como no homem possível você retornar o procedimento professora tem uma pergunta estão perguntando aqui se é 100% eficaz a laqueadura é assim olha eu vou falar do procedimento cirúrgico é um método é vamos dizer é difícil errar né mas em biologia a gente nunca trabalha com 100% na verdade pode acontecer na hora que suturou suturou a hora que amarrar que o ponto desfaça você concorda comigo pode acontecer pode acontecer é às vezes o médico corta ainda uma distanciazinha para evitar que ele se conecte em homem é muito comum fazer isso corta também um pedacinho ali porque o ducto deferente não cicatriza e se junte se una novamente eles fazem isso a tuba também mas você tem 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 que amarrar bem né amarrar é fazer o ponto né a sutura é o que eu tô querendo dizer assim é uma cirurgia tranquila pra fazer mas que pode vir a acontecer não existe nada 100% né em biologia mas é difícil a pessoa errar um negócio desse mas é igual eu falei tá entendendo corpo tudo é possível verdade é o fio que usa é um fio que não é absorvível então ele vai ficar lá de eterno é eu não sei também se eu respondi a pergunta quanto mais a gente estuda biologia mais a gente aprende a usar o talvez e usa menos o é impressionante na verdade porque realmente pode acontecer às vezes vocês até ouviram um caso né já fiz cirurgia mas engravidou não é verdade mas enfim são métodos e é um método muito interessante esse tem igual eu falei pra vocês se for se a pessoa for muito criteriosa não então tira o ovário logo que não corrija nenhum mas é um órgão se você retirar o ovário você vai ter problemas com a falta de estrógeno e com a falta de prejuízo por exemplo será que compensa é uma decisão que a mulher tem que tomar agora ah não eu tô com muito problema nesse ovário então são outros fatores que estão envolvidos que leva o ginecologista junto com com a mulher a tomar essa decisão de retirar do ovário sabe tem mioma aí tá tá crescendo muito tô com muito problema com a menstruação aí às vezes tem que retirar entende mas eu quero vocês terem clareza qualquer procedimento que você faça vai interferir quer ver o outro exemplo até não se fala muito nisso mas eu coloque retira-se o útero é muito comum porque tem mioma o mioma é aquele crescimento exagerado ali miomúsculo né então tumor na parte muscular do útero e aí cresce muita massa essa mulher tem muito problema com menstruação muito sangue e aí recomendação médica retirar beleza retira esse útero volta naquele slide pra mim Rafael aquele azul os primeiros essa informação é importante beleza olha lá o útero é aquela mesmo você tá vendo retira o útero você deixa o colo do útero né e retirar alguma parte onde tá a seta mais ou menos pra cima você retira vocês tão vendo que o útero tá deitado em cima da bixiga urinária normal ele fica assim mesmo na posição dele mesmo porque a gente tem o reto e lá em cima do útero você tem o colo sigmoide o nome é sigmoide porque ele parece um S S de sigma então o colo sigmoide tá em cima do útero e o útero tá em cima da bixiga pessoal se vocês retirarem o útero do meio desse sanduíche você concorda que a bixiga vai ficar mais solta aí dentro ela vai ficar bombinha né porque antes ela tinha um útero espremendo aí ela não tem mais essa bixiga fica mais solta é muito comum mulheres que retiraram o útero não conseguem mais segurar o xixi fica pingando ou não consegue segurar até chegar no banheiro né porque ela fica mais bamba e pode acontecer também outros casos o útero tem um mioma muito grande que fica pressionando a bixiga e ela não consegue encher muito vocês estão entendendo a dinâmica visceral aí dentro tá é então esse útero ele fica dançando aí dentro outra coisa se a mulher já teve vários partos esse útero cresce cresce depois ele involui só que ele nunca vai ficar igual ele era antes não é porque ele esticou no processo gestacional aí ele relaxa de novo aí outra gestação vai de novo então nesse vai e vem os ligamentos que mantêm esse útero nessa dinâmica aí eles se relaxam normal faz parte do processo mesmo só que como o ligamento tá mais bambu o útero despenca mais ele dança mais aí nesse espaço da pélvica ele espreme mais a bexiga urinária eu quero que vocês tenham essa noção lá dentro do corpo o que que tá acontecendo e aí é muito comum a mulher ter problema também pra segurar esse xixi aí porque olha lá a seta tá lá embaixo a esquerda a uretra a uretra é o canal por onde passa o xixi se ele tá sendo esmagado ali pelo útero o útero que tá mais relaxado então acontece é o que a gente chama de incontinência urinária aí é quando falar vamos fazer cirurgia de levantar períneo sobe um pouquinho mais a página vai lá centro do períneo então o médico faz uma cirurgia que levanta é toda uma reconstrução aí dessa parte o centro tendinho do períneo é o encontro de fáceas musculares vocês lembram da bacia do quadril da parte óssea preenchendo esses espaços tem músculo fechando e justamente onde tá escrito centro do períneo é onde essa musculatura irradia e fecha você tem fáceas fáceas musculares aí então se a mulher já teve mais partos esse centro do períneo ele vai ficando mais relaxado também se a mulher teve um parto não fez o acompanhamento fez ginástica adequada porque isso tudo interfere bastante o tônus muscular no momento do parto né esse você trabalha a musculatura de períneo e aí ele essa musculatura tá tonificada e na hora que esse feto passa pelo canal do parto ou seja passa dentro dessa pelve passa pela vagina o músculo ele ele abre mais e não vamos dizer ele não dilacera é claro que pra dilacerar tem que ser um caso de um feto com cabeça muito grande exagerado né pra aquela mulher mas ele cede é normal o centro do períneo ceder agora se a mulher fez a ginástica adequada fez todo o preparo esse centro do períneo não vai sentir tanto e aí vai ter um parto tranquilo uma recuperação excelente tá então é importante também frisar a importância de trabalhar o tônus muscular de períneo no momento do parto isso pra qualquer idade é claro que a mulher adolescente ela tem um tônus muscular muito mais desenvolvido né só que ela tem um problema o corpo dela tá crescendo ela tem um quadril menor por isso que é tão perigoso gravidez na adolescência o quadril dela ainda não está pronto pra pra toda aquela questão de abertura de os ossos né de ilho isque pulps abrir o quadril pro momento do parto tá complicado mas com relação ao tônus muscular tá bem mais se envolvido mesmo assim tem que fazer a ginástica adequada existe um monte de exercício tô falando tudo isso porque a qualidade de vida vai ser outra aí tem muita gente que fala ai quero fazer cesareana porque não quero passar pela dor do parto pessoal na hora do parto que vai que dói vamos dizer assim é a passagem aqui no períneo que é a musculatura esquelética a musculatura visceral musculatura de órgãos ou seja de vagina de útero de tubulterina de bexigo urinário de reto tudo quanto é órgão musculatura lisa ela não tem esse receptor de dor igual tem músculo esquelético músculo esquelético é o que? é bíceps brachial é aqui de bocheja certo? é o que tá distribuindo o corpo é de coxa e de perinho também é musculatura esquelético esta musculatura tem receptor de dor que a gente chama nociceptor então o que dói na hora do parto é a passagem da cabeça do feto nesse centro do perinho entende? é muito rápido a passagem e aí o médico já faz a sedação inadequada nesse momento só da passagem no canal do parto por que eu tô falando tudo isso? o Brasil é um dos países que mais tem casos de cesariana do mundo isso é um rombo o corpo da mulher além de ser possui isso também mas pensando mais no corpo que é o nosso foco aqui vocês imaginam gente abrir o domenio abrir o útero pega a placenta corta a placenta tira o feto fecha o útero todas as camadas fechar fecha a parede peritone fecha a musculatura de abdômen fecha a pele quantas camadas de sutura tem até chegar dentro desse útero e depois voltando entendeu? a recuperação de uma cirurgia de uma cesariana é muito mais complexa do que fazer a ginástica por exemplo o paperinho entende o que eu estou falando? é muito mais racional o parto normal outra coisa já que a gente está discutindo aqui eu acabei puxando para parto porque eu fico preocupada com esse negócio seria se a gente for fazer um parto olha a curva da vagina se a mulher está deitada com a barriga para cima lá na mesa não é assim que a maioria dos partos está no hospital o médico fica lá te olhando se acabar agora a curva contra a gravidade para esse feto sair não tem lógica né? é muito mais difícil se fosse o contrário a posição ele escorregava de boa isso é muito mais fácil esse par por isso que os partos na banheira parte de cócoras ele é bem mais racional pensando na parte física do percurso do par que entende? não é? se você for parar para pensar tem uma ilógica mas enfim né? é muito mais confortável para o médico né? ele está em pé naquela posição para fazer o parto da mulher já parou para pensar nisso? quando a gente vê essa imagem você compreende o que eu estou dizendo já que eu estou falando de parto vou aproveitar e falar também de vulva os lábios vulvares na hora do parto a gente tem vagina não está mostrando aqui está escrito lábios vulvares mas não está mostrando as dobras eu tenho um slide que mostra isso a gente vai chegar lá mas é muito comum fazer um procedimento cirúrgico que chama episiotomia a episiotomia é um pique que dá pode ser dos dois lados de lábios vulvares ou só de um lado mas aqui é para ampliar o canal de passagem do feto existe muita discussão sobre isso fazer episiotomia ou não tem médico que faz sem pensar se precisa ou não tem outros que analisam muito bem se é necessário ou não porque você faz o pique e depois tem suturar é mais um incômodo para a mulher mas dependendo do caso é necessário para não ter dilaceração do centro do períneo naqueles casos que a mulher não fez exercício adequado que não fortaleceu a musculatura o feto é muito grande está tendo complicação par mas é algo também que a mulher tem que refletir conversar muito bem com sua obstetra se tiver uma doula acompanhando tem que ficar refletindo sobre isso também isso vai interferir na sua recuperação né pode seguir Rafa volta lá para os slides que a gente estava para eu falar sobre lá para eu vou parar agora se tiver dúvida vocês vão me perguntar né porque eu não estou vendo nada aí eu nem te mostrar dessa do outro era legal né depois eu falo do lábio vulvar então vou aproveitar para falar essa do útero essa imagem aí gente é de um cadáver e tá de uma mulher olha o tamanho do mioma que tem nesse útero está vendo a massa embaixo tem uma palavra útero mas dá para você ver que o tecido é diferente isso olha o tamanho desse mioma essa mulher tinha um mioma né o ovário o ovário comprido até o dela olha o colo do útero tá vendo a abertura de colo de útero tanto que é mais estreita parece o a pera ali na invertida o colo da pera também tem que ser apertado né gente vocês imaginam se esse negócio fosse largo demais o que que não ia ter de infecção de útero porque a vagina é um canal aberto com o meio externo né então o colo de útero é mais estreito além do mais tá dentro da pelve lembra reto aí você tem aí o colo do útero com a vagina e bichinho urinário é muito apertado lá dentro da pelve então o colo do útero se estreita nessas duas perspectivas e ainda faz aquela curva lembra que eu mostrei naquele slide lá azul pode subir a parte baixa ele tá falando da parede do útero é bacana esse esquema também ele tá mostrando aí o espessamento olha o miométrio miomúsculo endométrio é só a parte interna onde tem luz é onde tem epitélio onde tem mucosa é o que descama então essa parte vai descamar toda e vai ter uma renovação celular na fase estrogênica a gente observa esse treitamento do colo do útero e lá em seguida já vem a vagina pode seguir então por que que a gente põe vagina ali porque a gente quer falar do do DIU dispositivo dentro do útero intrauterino então ele é um objeto plástico flexível tem um formatinho de T justamente pra essa extremidade do T prender no útero e não sair desse útero mesmo porque o colo já é bem estreito então ele tem que ter um ponto de fixação se conecta ali fica de boa lá tranquilamente liberando a sua progesterona enquanto ele estiver lá ele tá liberando a progesterona ao invés de você engolir o comprimido ou injetar ou pôr adesivo ou pôr implante debaixo da pele você tem o esquema de colocar dentro da vagina e passa ali pro útero procedimento tranquilo feito ali pelo médico e aí esse implante que fica dentro do útero vai estar ali liberando o hormônio ele pode estar liberando progesterona ou ele pode ser até ela colocou aqui embaixo prata e cobre que é outro outro dispositivo e ele pode também ser abaixo de cobre abaixo de cobre dura 10 anos pensa né então são formas diferentes também lembrando que esse método ele é contraceptivo mas ele também não inibe as infecções né sexualmente transmissíveis pode ir pro próximo pronto estão perguntando aqui se o embrião se o embrião se implantar dentro do útero com o dia o que que acontece é boa pergunta é caso ocorra isso que a progesterona não segurou vamos dizer o LH e tenha ovulado e tenha acontecido a fertilização se não esse embrião caiu ali se ele for do tipo prata e cobre tem cobre ele é tóxico então ele mata esse embrião então ele ele não vai deixar de se envolver agora se ele tiver vencido ele não estiver liberando o que está impregnado nele esse embrião vai implantar e ele vai desenvolver e o DIU está lá e o embrião também e já forma placenta é um problema então a mulher quando põe esse DIU ela tem que ficar atenta porque tem prazo de validade tem que trocar se a pessoa for relaxada e deixar esquecer esse negócio lá e não programou vocês entenderam a preocupação porque o embrião gente lá na primeira semana ele teve a fertilização no dia 7 mais ou menos dia 6 dia 7 ele escorrega e vai parar lá no útero então nessa fase que ele entra dentro do útero ele eclode a casquinha dele chama o termo técnico é eclosal mesmo e aí ele as células do trofoblast vão procurar um lugar no útero o útero é enorme e ele vai implantar as células do trofoblast vão grudar ali no endométrio e começa a digerir endométrio assim que funciona na placenta humana é tipo hemocorial né digere endométrio digere até o útero gente é uma placenta muito invasiva hemocorial começa a formar o disco placentário e todos os anexos né estão formando enfim ele implanta a gente chama de nidação qualquer parte do útero pode nidar só que ele vai crescendo e o Dio tá lá e aí é perigoso que vai chegar o momento que a placenta vai crescendo ele vai crescendo também e e o implante é um risco então a mulher tem que estar sempre atenta esse risco corre mesmo quem fez a pergunta né certo aí vem né da é é de cada um vocês estão vendo que todo meta em lado positivo lado negativo eu tô dizendo quais são os pontos aqui pra essa tomada de decisão tem mais um texto aí embaixo ela colocou o Dio introduzir no útero pro médio só isso né beleza mas é tranquilo viu pra colocar o implante porque o colo passa ali no colo do útero quando ele chega no útero ele solta aí o Tzinho já aprende pode seguir tem mulheres que amam esse método pela facilidade né tem outras que não gostam tem outras que tem é problema com cobre né reação alérgica mas também tem que levar em consideração outros métodos que são dos mais antigos que existem né é os que são utilizados ali a nível de vagina que a vagina é um tubo tranquilo né de a gente quando quando a gente vai por exemplo colocar um OB que é um absorvente intravaginal o problema é só passar ao centro do do perinho centro do perinho a gente tinha discutido naquele slide é onde está a musculatura esquelética ela conflui para ali ela está fechando né o quadril então aquele lugar mais apertado quando vai passar o OB por exemplo passou ali pronto escorregou ficou de bola na baixa que é amplo espaço imagina coloca um pênis ali então é grande né é só a passagem no centro de perinho que é mais apertada e essa região do centro do perinho que eu estou falando é justamente aonde está a abertura é onde está ali passando o anel imenal do imen que ele se rompe e e aí ficam umas dobrinhas é onde você tem a passagem para a vagina propriamente dita antes a gente tem um espaço que a gente chama de vestíbulo vaginal a gente vai ter ali a abertura da uretra onde vai sair o xixi né então essa região de vestíbulo eu acho que para mostrar o vestíbulo era melhor desce mais uns slides lá para o final dos últimos pode seguir pode seguir mais aí ó essa imagem é muito bacana para mostrar olha que show que está muito didática essa imagem olha o monte pubiano onde está o lembra que eu falei o osso pubis ele dá certinho aí a gente sente ele esse osso e é onde crescem esses pelinhos aí abrindo a gente tem lábio maior essa dobra de pele vocês tem que imaginar que o corpo inteiro é pele não é isso e nos orifícios a gente tem mucosa toda a parte todo buraquinho então é a mucosa mucosa na boca mucosa no nariz mucosa aqui na conjuntiva no olho que a gente chama conjuntiva mucosa no ânus mucosa na vagina mucosa na uretra se for um pênis é uma mucosa na uretra dentro do pênis então são aberturas que é uma transição de epitélio epitélio de pele a gente tem queratina para evitar a saída de água desse corpo que a água é um nutriente né muito importante para nós e já quando você tem as mucosas você tem elas são úmidas então você não tem essa tanta capa de queratina concorda comigo então é a mesma coisa aqui tem que imaginar que a gente tem pele ali na região tudo do quadril entre as coxas na pirilha aí quando entra no lábio você tem a transição desse epitélio de pele ou seja os lábios são dobras de pele que elas estão na transição indo para uma mucosa que vai ter na vagina aí sim a mucosa é úmida ela é mais rosada né então vocês observam que essa imagem é muito didático por causa disso você tem os grandes lábios que na mulher você tem essa divisão de grandes lábios e pequenos lábios então olha lá os lábios vulvares maiores e os lábios vulvares menores está aí à esquerda da imagem olha que bacana dobrinha de lábio menor no encontro dos lábios menores tem essa bolinha que é o clitóris o clitóris ele é homólogo ao pênis então ele tem a musculatura disco cavernoso de bulbo esponjoso que é a musculatura erétil então ele na excitação ele fica ereto também né é o mesmo desenho o nome já fala isquio cavernoso ele sai do osso isquio deixa eu ver se tem uma imagem mais pra baixo sobe um pouquinho acho que sobe mais essa justo olha lá o corpo cavernoso ele tá saindo do osso isquio lá embaixo se projeta pra vir pro pubis aí ele faz uma dobrinha e na pontinha é o que a gente viu lá de clitóris naquele esquema mas o clitóris é tudo isso ele sai imagina lá do isquio dá uma curva e faz isso e ele fica ereto também na excitação sobe mais um pouquinho a página pra mostrar o desenho aqui de baixo olha que legal esse desenho aqui desse livro vendo em rosinha rosinha isso a pontinha da glande do clitóris e onde ela tá apontando com a seta é o corpo do isquio isquio cavernoso então tudo isso aí é tecido erétil ele enche de sangue e infla por isso que ele fica ereto tá certo ele é homólogo ao pênis então o clitóris ele tá justamente no encontro dos lábios menores tá certo beleza vamos voltar lá isso volta aí então clitóris no encontro dos lábios menores é importante essa imagem que eu falo por causa de higienização de lábio né a mulher tem que fazer a higiene dessa região é uma dobra de pele úmida a gente usa calcinha usa calça muita calça fica um ambiente quente que predispõe a colonização aí de fungos e bactérias então é muito comum a mulher ter problema com candidíase que é um fungo extremamente vamos dizer ele tá distribuindo o mesmo lado então é muito comum e aí junta comidade com calor pronto o fungo desenvolve a beleza se a mulher estiver estressada cai a imunidade aí que faz a festa na verdade então é muito comum quando você tá estressado você ter lá a tal da candidíase e aí também outras bactérias gente é muito importante ensinar a higiene adequada de ânus porque olha o buraquinho aqui do ânus onde sai o cocô e o buraquinho aqui da vagina se a mulher pega o papel higiênico passa no ânus e vai direto pra frente passa as fezes tudo aqui na vagina concordo no lábio então não pode vai limpar a bunda tem que limpar daqui pra trás tem que ensinar isso pros adolescentes porque tem muita menina que não faz higiene adequada e começa a ter problema de vaginite devido a contaminação com com bactérias que tem muito ali nas fezes por exemplo coliformes tá então não precisa passar por isso né tem que fazer higiene adequada da região anal é muito próximo ânus ali de vagina tranquilo também gosto dessa imagem porque ela mostra a abertura da uretra outra coisa mulher tem muito problema de infecção urinária mas também né gente abertura externa ureta tem contato direto com o meio externo ou contato com a vagina mulher tem muito problema de vaginite inflamação né na infecção ali na vagina de de na bexiga urinária também aqui na ureta infecção via ascendente e além do mais a proximidade ali com ânus então esta região realmente ela precisa ser muito bem higienizada e e é bom também não ficar usando muita roupa apertada calça de muito tempo tá devido a facilitar a proliferação desses micro-organismos quando a adolescente entra nessa fase da puberdade é muito estrógeno circulando tá regulando ainda a fase hormonal o corpo tá crescendo loucamente a vagina é muito úmida então também tem que ver essa questão da calcinha tem que ficar trocando tem que estar tem que estar atento né porque a fase da adolescência nessa troca hormonal predispõe também a muita a muita humidade a muita muita secreção as glândulas estão regulando tá bom já na mulher que está entrando na menopausa já é o o problema já é outro já é a secura né já libera pouca secreção então é muito comum você ter fissuras pequenas fissuras na vagina vai ter a relação sexual não tem umidade adequada porque o epitélio tá mais fino e aí é necessário também usar pomadas pra pra facilitar lubrificação então é o oposto aí já tem o problema de ter pouca secreção vaginal o epitélio mais fino tá essa abertura vaginal aí é justamente onde está o famoso ímen né o pessoal tem um tem um folclore aí em cima de virgindade e tal né mas é essa membrana aí uma dobra de pele também então mucosa na verdade que já é mucosa e aí ela fecha e fica estreitinha então quando tem a primeira relação sexual ela se rompe e fica uma franjinha nessa região aí que é a abertura da vagina algumas mulheres tem um ímen persistente essa mucosa é muito mais espessa muito mais rígida às vezes é necessário até o rompimento pelo médico pra pra facilitar ali no momento da da primeira relação sexual e não ter um incômodo da do rompimento né porque é comum nesse rompimento dessa mucosa ter um sangramento um leve sangramento ou não às vezes o ímã é muito frágil mesmo e já rompe naturalmente não tem problema nenhum tá certo então existe um folclore aí em cima da primeira relação sexual que é muito prazerosa enfim essas coisas aí também a gente tem que discutir é porque tem que estar bem lubrificado pra que seja uma relação adequada né então tudo isso vamos dizer a gente tem que pensar em epitélio em glândula na liberação na liberação de hormônios pra preparar pra essa relação sexual e a vagina ela tem várias glândulas justamente pra permitir essa lubrificação também o tamanho de pênis com relação ao tamanho dessa vagina se for um pênis muito grande ele vai chegar no fundo de saco vaginal e vai doer né por causa do atrito mesmo né o que mais acho que eu já estou falando demais não sei o horário que eu tenho como é que está aí nosso horário sem mais perguntas ainda falta mas quase 40 minutos ah tem bastante o pessoal está aguentando ficar me escutando o tempo todo então sim tem uma perguntinha mas eu vou deixar ela pro final porque ela está em outro assunto tá então volto porque eu acho que eu pulei umas páginas não foi? eu queria mostrar a questão de lábio vulvar eu acho importante discutir isso com os adolescentes não é só com adolescentes né gente com todas as idades a gente tem que falar bem disso essa questão de umidade adolescente tem muita preocupação né com com o imen nessa questão da da virgindade é bom esclarecer essas coisas a vagina é um órgão tubular bastante elástico é incrível a elasticidade da vagina e olha de 6 a 8 centímetros de comprimento eu gosto desse esqueminha desse livro apesar dele ser bem simples que ele tá mostrando olha lá os lábios o clitóis que é a letra I que bacana né o G que é a abertura ali da vagina e seguindo esse tubo branco aí que é a própria vagina então é nesse espaço é onde vai acoplar o pênis aí a gente tem que pensar aí até ela colocou aqui também permite a saída do bebê do fluxo menstrual na verdade então a gente tem que pensar qual método contraceptivo também pode ser utilizado a nível dessa tubulação de vagina que é o que eu tava falando antes né dos métodos mais antigos que já existiam na humanidade é aí na vagina porque você pode usar espuma espermicida e aí né você já sabe o momento da relação sexual joga-se espuma e ela vai ser o sêmen vai ser jogado já pulado aí dentro dessa vagina mas como tem a espuma vai matar esses espermatozoides até ela colocou aqui nessa parte laranjada né contraceptivo de barreira impede entrar os espermatozoides no útero a ideia é matar eles coitadinhos na vagina pra eles não subir pro útero existe outros aqui ela pode espuma um pouquinho né que é o preservativo feminino fantástico também né só que aí é isso que eu falei tem que ser uma conversa entre o casal porque o preservativo feminino tem muita muito homem que tem problema usar o preservativo masculino ficar que tá apertando sei o que que põe um monte de dificuldade existe outra alternativa que é o preservativo feminino então você tem duas duas argolas não é isso são flexíveis então é um sapo plástico feito atualmente lá tem que ser inserido na vagina antes do ato sexual então olha que bacana esse esqueminha aí que tá a letra E a letra E é a vagina lembra que ela faz uma curva não é pro colo do útero é a letra D e o C é o útero e a L é a bexiga urinária sendo que o N é a uretra onde sai o xixi a letra I é o clitóris então pessoal essa camisinha feminina preservativo feminino essa argola ela vai entrar ali no tubo da letra E e a argola maior vai ficar ali a nível de lábio vaginal vai lá do vulvar certo então vai ficar exposto essa argola maior então o pênis vai entrar com muita facilidade porque ele é amplo o espaço então tem que ver o que o casal prefere no caso da relação sexual o preservativo masculino também é outro método muito interessante tranquilo preserva tanto feminino como masculino ele protege de infecção sexualmente transmissível é um método muito bacana e vai muito da necessidade do casal o que ele acha melhor tem que experimentar para ver o que cada casal acha de cada método deixa eu me ver ah essa figura é interessante vocês estão vendo que a letra I é o clitóris e a letra E é a vagina então a penetração ocorre na letra E só que o órgão erétil é na letra I então a sensação o prazer ele ocorre muito a nível do órgão erétil porque o clitóris o preposto clitóris tem muita inervação também ocorre a nível de tubulação de vagina tá certo então eu estou explicando aqui como que ocorre o processo para ver a posição sexual também existe o livro indiano é muito interessante várias poses e tal porque a ideia deles que a mulher tem que alcançar o orgasmo então tem toda uma questão de qual posição ficar mas a ideia é toda essa trabalhar mas isso é é o casal mesmo que vai é descobrindo enfim qual posição melhor para realização do ato sexual vamos seguir para a próxima página esse também é um método muito interessante que é o diafragno ele tem um anel vaginal vocês podem ver aí na mão na esquerda e na direita o próprio diafragno a ideia é você vai colocar é o método de barreira a nível de colo de útero então aqui até está falando no quadro branco aqui à esquerda ele deve ser utilizado em associação com a geleia espermicida pois seu emprego isolado apresenta elevada probabilidade de gravidez vocês tem que imaginar que o diafragma tampa o colo do útero e o anel vaginal para segurar esse diafragma lá então para garantir você usa essa essa geleia essa pomada espermicida que é para matar os coitadinhos espermatozois estão lá de bobeira ai meu Deus vamos descer um pouco mais acho legal esse desenho esquematizando como que coloca o diafragma está vendo coloca o diafragma e depois vem com o anel e ele envolve ali o colo de útero por isso que falou tem que usar com a geleia para garantir porque às vezes você fica meio torto meio bambu pode ser que algum espermatozoide passe por ali só que ele tem a vantagem dele não estar aparecendo no lábio igual é a camisinha feminina por isso que eu falo que aí tem que o casal tem que definir qual o método que ele vai achar melhor para ser utilizado até aqui também tem a dica coloca-se 20 minutos antes da relação e só pode ser retirado 8 horas após porque pode aumentar também o risco de gravidez vamos seguir para o próximo o preservativo masculino ela também colocou olha para você ver a camisinha foi em 1500 foi a origem que está registrado quando o falópios inventou uma espécie de saco de linho para proteger seus pacientes da sífilis interessante em 1700 popularizou e passou a ser feito um material mais fino que é membranas de intestino de carneiro especificamente ali ao seco é um fundo ele é um fundo de saco o seco é um fundo de saco do intestino grosso e aí como ele forma um saquinho mesmo ele era utilizado tinha todo um processo de higienização foram as primeiras camisinhas na história em 1843 houve o processo de vulcanização da borracha e aí agora são essas camisinhas que estão no mercado ela envolve todo esse pênis que é o órgão herético do homem lembra que tem o isco cavernoso o bulbo esponjoso do mesmo jeito como o meu foco aqui é falando de mulher a gente não vai entrar em detalhes dos órgãos masculinos mas ele envolve esse pênis e aí ele vai ejacular dentro desse saco de látex e aí tem que tomar cuidado para não estar furado se estiver furado também as células saem e vai continuar o seu percurso ali na vagina então atualmente é encontrado em versões com ou sem látex e gel espermicidas com ou sem aromatizantes artificiais beleza podemos seguir para o próximo a gente já falou da laqueadura tinha falado em outro slide eu acho que eu também já falei falei do pudendo pudendo feminino gente essa genitália externa só isso região de pudendo porque a gente tem os nervos pudendos então é justamente essa região do monte pubiano dos lábios vulvares isso mesmo acho que acaba aí não é veja para mim já falei das dobras de pele muito bacana clitóris ele fica nesse espaço aí do do pubis e do do ischio você já tinha falado na verdade beleza aqui é uma palavra cruzada que ela fez que dá para usar em sala de aula com com os alunos acho que agora podia ver se tem mais perguntas só tem uma perguntinha perguntando o que é o ovário policístico ah tá volta lá naquelas primeiras imagens de ovário que tem vários folículos é muito comum principalmente adolescente tem demais na verdade poli a palavra poli vem de muitos e cisto aí vem aquela história é um cisto folicular ou um cisto de corpo útil então geralmente os cistos são a nível de folículo então é como se fosse aqui tá vendo folículo pequenininho crescendo crescendo esse maior à direita antes de romper se passou um ciclo vem outro ciclo ele continua lá aí você faz ultrassom tá no mesmo lugar aí passa de novo continua no mesmo lugar ele não ovula e também não morre é um cisto gente cisto existe pra todo lado do corpo não é só no ovário não tá glândulas produzem muito cisto pâncreas glândulas em si gente tem cisto acontece o ovário também não é diferente o problema é que esses cistos foliculares estão jogando muito estrógeno na corrente sanguínea e lembra que eu falei que estrógeno é relacionado com circulação sanguínea e acaba que ele tá muito relacionado com contração e acaba que pode ser que essa mulher tenha muito problema na menstruação porque contrai demais muita cólica e pode ser também que tenha muito problema com espinha porque tá relacionado com sangue então cistos foliculares são problemáticos os discópulos também mas o que acontece mais folicular e se você tem mais de um folículo nesse caso de cisto aí a gente fala policístico é quando você faz ultrassom que tá aquele ovário cheio de folículo aí passa uns dias você faz de novo tá do mesmo jeito ele não muda ele vai ficando aquele cisto lá liberando esse tantão de estrógeno na corrente circulatória é uma bomba de estrógeno e é um desespero né porque aí o médico quer acabar com esse cisto aí se existe algumas alternativas é um dos grandes problemas na ginecologia mesmo é o tal dos cistos ovarianos tem mais alguma colocação dúvidas perguntas sugestões elogios não tem mais nada não é pra aguentar esse tempão né eu tinha programado fazer algumas atividades fazer perguntas enquetes mas eu não consegui fazer essa interação a gente conseguiu soltar umas no meio do azul e houve resposta algumas teve umas que ninguém viu é a gente vai aprendendo um próximo né é assim mesmo né na tentativa e no erro a gente vai aperfeiçoando esse mundo da pandemia ele ele fez a gente se mexer né aprender coisas novas tá achando uma experiência interessante a gente sofre um bocado né porque tudo que é novo até a gente aprender vai aí depois que a gente aprende vai embora é verdade sim eu tinha isso pra mostrar é uma cartilha que tá ainda em aperfeiçoamento ela ela vai agora pra teste em escola a próxima fase desse projeto e sugestões são bem-vindas pra gente melhorar ele ainda não tá publicado esse material e até o final do ano a gente termina e sim nós vamos lançar ele vai estar disponível de forma gratuita e a ideia é que os professores utilizem sala de aula esse material que seja útil pros estudantes se conhecerem melhor terem uma vida saudável né e na reprodução tem muita tem muitos preconceitos né preconceito no termo real da palavra né pré antes conceitos que você tem antes do real e aí fica um monte de fantasia envolvendo tudo isso esse imaginário do adolescente então ele é bombardeado o tempo inteiro além de mudança hormonal ainda vem todos esses preconceitos e eu fico imaginando o sofrimento né e ainda junta a questão de machismo no meio dessa história e aí é é é uma complicação danada né um negócio que é tão simples né sim mas pode colocar aqui estão elogiando aqui o material falaram que está muito didático que bom a gente teve uma preocupação de trabalhar com imagem e texto mas de uma forma rica sabe porque tem coisas não é porque aquilo é complicado que a gente não vai falar você tem que explicar e o nosso desafio era falar de hormônio de uma forma que as pessoas entendam e que compreendam um método contraceptivo sabe para tomada de decisão e não só ficar com aquela informação rasa e quando a gente pega os livros por incrível que pareça né nós fomos aqui são vários livros que a gente teve acesso nos encontramos erros em livros inclusive da graduação né erros de tradução né e aí a gente tem que pegar imagem tem imagens aqui que a gente gastou várias reuniões para poder fechar o um esquema que fosse fosse útil para quem acessa né e ou seja é um baita de um trabalho mas o objetivo é que seja útil para as pessoas e assim vamos ver quando for para a escola né o que que o que o público alvo vai e assim eu fiz questão de trazer aqui no evento até para ser uma sondagem inicial o que que as pessoas estão achando infelizmente eu não sei quem é o público alvo eu queria ter noção queria saber se são professores se são estudantes eu continuo ainda com essa dúvida que me ajudaria né Gisele também ela vai se a não está passando bem hoje infelizmente mas é para ajudar a gente no trabalho mesmo e ficar um material bacana mesmo e que seja proveitoso para as pessoas e que vivam felizes não é vivam bem as pessoas tem que que se conhecerem melhor esse corpo maravilhoso né um desenho é deslumbrante o arranjo cultural organização dos tecidos sabe esse rearranjo de conjuntivo e epitélio com musculatura é fantástico o processo de adaptação e conhecer mesmo ah se eu está na fase de adolescência o corpo é de um jeito está na fase da mulher que está com maturidade sexual é outra se está na fase de da menopausa é outro corpo e assim trabalhando para com este com estes tecidos de uma forma que que não sofre e tem muito no imaginário as pessoas às vezes sofrem coisas tão simples sem nenhuma necessidade no mundo atual de tanto conhecimento na verdade você tem na mão ali você joga no cubo você vê um monte um enxurralho de informação acaba sendo até um problema porque vem muita informação né errada distorcida que em vez de ajudar faz atrapalhar né e aí a gente tem que saber fazer a busca também ensinar os alunos a fazer essa busca adequada e ter realmente um conhecimento que mude o seu posicionamento perante a vida e aí tem mais alguma colocação não não apareceu mais nada eu quero só pedir desculpa porque a ideia era não era eu ficar falando o tempo inteiro era ter uma interação mas eu não consegui fazer isso não prof a palestra foi ótima foi muito boa mesmo falamos de tudo quanto há um pouco hoje hein gente quanto tempo ainda resta tem mais 15 minutinhos mas se você quiser acabar mais cedo não tem problema não eu tô achando que vai ser melhor terminar um pouquinho mais cedo se não tiver mais perguntas colocações e agradecer agradecer muito a oportunidade de estar aqui de poder divulgar o que a universidade está produzindo o que os nossos alunos também estão criando esse produto reitero né da da Gisele um trabalho dela eu tô orientando também tô junto aqui mas eu fico muito satisfeita de com os elogios né que você relatou aí o pessoal tá gostando sinal que o trabalho da gente tá indo no caminho certo certo e é isso né nós estamos aqui tentando resolver problemas igual a Gisele sente isso na sala de aula ela mesmo já já tentou resolver esse problema que a gente tá com esse material didático eu creio que que muitos outros professores também tem esses conflitos eu espero que o que os adolescentes que tiverem contato com esse material consigam absorver e programar sua vida reprodutiva e sexual de uma forma que conheça bem o seu corpo valorize esse corpo maravilhoso respeite o seu corpo né eu vejo muita atrocidade me preocupa e tá envolvido com a parte sexual né essas fantasias é umas coisas muito estranhas eu fico reparando é tão simples pra que que uma agressividade eu sinceramente não consigo compreender essas coisas mas minha cabeça te cientiza né tentando tentando explicações mas o que eu quero trazer pra vocês é isso o arranjo corporal o respeito com esse corpo o conhecimento né de como ele funciona é eu sou apaixonada né é fantástico a organização que eu já disse antes dos tecidos é isso é a gente tentando transmitir pras pessoas esse olhar né esse olhar sincero e pra esse organismo que é o nosso próprio corpo respeita ele né respeito ao companheiro ou a companheira enfim de 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 autodescobrimento né o ato sexual ele é uma é uma intimidade algo muito recíproco né o casal ele tem que tá ele tá conversando com um com o outro né e essa conversa que eu falo ela não é só por voz né é no olhar é no tato é é no é no enxergar o outro como companheiro não é um negócio mecânico né papo tem todo um história o corpo é assim né tem toda uma questão de liberação de secreção né isso que a gente tava discutindo um preparatório pro ato em si e isso é um descobrimento do casal né é algo que você vai se conhecendo vai descobrindo porque é algo muito bonito né de de se ver essa evolução é isso meninos meninos e meninas queria muito agradecer a presença foi muito obrigado a palestra foi incrível todo mundo tem certeza que gostou muito e aprendeu muito também tchauzinho tchauzinho gente muito obrigada tchau